Quem sabe canta? O exaltou e o fez, Senhor, de tudo Maravilhoso conselheiro Príncipe da paz O meu Deus forte Efeito Deus Seu nome é Jesus Jesus O nome é sobre teu nome, Jesus Nós te bendizemos Cante nele estado da perfeição Glória a Deus Ele está na perfeição Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Espírito Príncipe da paz O meu Deus forte Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Espírito O caminho é o Espírito Então você vai morrer A perfeição Ele é o Espírito Ele é o Espírito Seu nome É Jesus Sinto, sinto, e seja aqui, oh, tu és sinto, sinto. Sinto, 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 e seja aqui, oh, tu és sinto, sinto. Santo és, Jesus, maravilhoso. Você é meu, eu nunca mais se me dá paz, porque eu sou forte, eterno, Deus. Deus, seu nome é Jesus. Eu acho muito linda a parte que diz que Ele está toda a perfeição. E nós estamos todos defeitos. Nele está toda a perfeição. Nele está a perfeição. Puro. Ele é o esplendor. Maravilhoso. Maravilhoso. Conceito. Maravilhoso. 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 Jesus Nós somos Senhor E nós Somos Nós somos Pra sempre e eternamente Entre o estado da pureza E toda a verdade Nós bendicemos Seu nome Aleluia Somos Tuas Jesus Sente novamente Tuas salva agora Senhor Aleluia Tuas Salve 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 E claro, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Obrigado.